E aí galera, boa tarde, boa tarde São 14 horas e 10 minutos Hoje dia 6 8, 12 e 15 Sabe onde é que nós estamos chegando? Anápolis Anápolis de Goiás Vou passar aqui, tem muitos amigos aqui virtuais Que conheci Aqui é o posto do presidente O pessoal para muito aqui, o primeiro Maiorzinho Vou parar lá no Castelo Branco Que é o próximo, ali na frente Conhecer ali o nosso amigo Cleito E vou dar uma passadinha ali no No meu amigo Oswaldo Griladão Gente boa Tudo eram amigos aí que eu conheci na virtualidade E eu conheci aqui O Oswaldo aí Já fui na casa dele Já fizemos churrasco 100% Muito alto galera Sobe, 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 sobe Anápolis é um dos lugares mais altos aí de Goiás Os pedágios aí já estão funcionando Essa parte aqui Tem uma parte aqui Que é o setor industrial Daia, né? Que elas falam Já descarreguei ali também Já vim descarregar aí Você sai aqui pelo Olha aqui O setor industrial aí Antes não tinha esse Desse viaduto aqui Nossa Era uma confusão aqui Deus do céu O caminhão não podia entrar por aqui Tinha que fazer um vetor no cerrón Era um balaio de gato De Deus do céu Ah, polícia Tem um cartódromo ali Uma pista de corrida Aqui, olha O Griladão falou Mas eu esqueci Do fim É uma pista Já fiz vários vídeos aqui Galera Então não vou estender muito vídeo não Tem bastante Bastante vídeo O que eu já fiz aqui De Anápolis Dá uma gravadinha aqui Pra Pra deixar registrado Que estão passando Aqui no mês de agosto De 2015 Tem que sair na marginal Que senão não dá tempo De eu passar Lá na frente Do meu amigo Ali do Oswaldo Griladão Já foi caminhoneiro Muitos anos Também Ele tem uma loja Ali de acessórios As coisinhas De enfeite Pra caminhão Adesivos Antena de PX Trabalho Agrigado Ali junto Rapaz Que tem uma Elétrica de PX Eu já errei a entrada Eu tive que pegar marginal Ali Agora a gente vai ter mais saída Aí pra frente Estaram edificando Bastante Aqui Não dá nada não Quanto depois Eu vi a gente Vai E retorna Trancho bem pesado Esse trancho aqui Podia ter vindo Por Catalão Aguail Virava lá Mas é Aqui que eu entrava Buscava fechado Eu acho que tá aqui também Eu tenho entrado Vindo lá pro Catalão É sempre que vão Pro mais perto Mas Põe rapaz Pega ali em Lusiana Pega ali em Lusiana Deve que tô pesado Pra caralho É É É É mais perto 100km que é mais perto Mas é Ali em Lusiana Você pega até Brasília Ali Nossa Senhora É Ainda mais agora Que eu comprou essa aula É um inferno É radar Um em cima do outro Rombada E trânsito 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 Brasília Mesmo pra caminhão Você tem que entrar De madrugada Madrugada De noite Bem tarde Porque de dia É terrível Você sofre Vou chegar aqui Com meu amigo Olha o café Olha o grito Olha o grito Olha o grito Pode ser